Sempre que tem um jogo, principalmente como foi hoje, uma derrota na nossa casa, eu evito falar pouco. Depois a gente tem o nosso treino em sala, que é aqui onde vocês estão, a gente senta, a gente revê o jogo e a gente conversa bastante sobre tudo o que aconteceu. Eu acho que de cabeça quente a gente acaba tomando algumas medidas erradas. Então, sobre o Bruno, eu entro nessa situação da cabeça quente. Eu não vi, eu estava de costas. Eu vou depois rever o lance, para eu mesmo tomar a minha decisão, para saber o que aconteceu e o que não aconteceu, para eu também não tomar uma decisão injusta e sem saber o que aconteceu realmente. Então, eu sempre falo com vocês aqui, depois que eu rever o lance, eu dou a minha opinião sobre o que aconteceu realmente com o Bruno, que eu não cheguei a ver a situação.